E ae galerinha, beleza? Estamos aqui pra mais um vídeo do canal, um vídeo curtinho galera, é só uma pergunta galera que eu tenho pra vocês, tá? Eu tô pensando em fazer tipo modo carreira, mas não que nem foi aquele, tá? A coberta que foi só um episódio. Modo carreira é certo, muito top, você sabe? Eu vou editar tudo, vai ter tipo entrevista coletiva, sim, esse bagulho é muito top, tá? Mas eu preciso ajudar vocês muito importante nesse vídeo galera, tá? Eu preciso que vocês comentem aí, eu vou botar no Instagram também do KPS Games, sigam lá galera, KPS Underline Games 24, tá galera? Segue lá, tá galera? E vamos bater a meta de escrito né galera, até junho, até o final do ano 50 de escrito, é fácil? É, não é tão fácil nem, mas vamos tentar, tá galera? Tá? Ó galera, vocês vão precisar votar, entendeu? Vão lá no Instagram e votem lá no story que eu vou votar, ou, pra ser melhor ainda, comentem aqui no vídeo aqui embaixo, tá? Comenta lá. Eu tentei esses três times aqui em menos, tá? Inter de Milão, daí vocês comentam, hashtag Inter de Milão. Newcastle, que é um time bem legal da Inglaterra. Aí vocês vão lá e comentam aí lá embaixo se você quer que eu treine o Newcastle, hashtag Newcastle. Ou a Nápoles, tá? Se você quer que eu vá para treinar a Nápoles, comenta aí, hashtag Nápoles. Mas eu preciso muito que vocês comentem, tá? Por favor, votem lá no Instagram e eu comento aqui, tá? Eu preciso muito, porque se ninguém comentar, pelo menos um, né? Porque se ninguém comentar não adianta, sabe? Daí eu treinei aqui o time, entendeu? Então por favor, comentem aí, tá galera? Inter de Milão, Newcastle ou Nápoles, tá? Esse foi o vídeo curtinho, tá galera? Semana que vem, quarta-feira, vai ter vídeo do Mato Carreira, tá? Vídeo top. Tá? Quarta-feira, topzão. Mas eu preciso que vocês comentem, tá? Vai ser até sábado, galera. Ah não, sábado amanhã já. Então até segunda, galera. Tá? Até segunda essa votação, tá? Então vota lá, galera. Esse foi o vídeo, valeu. Falou e fui.